Oloares, estamos mais uma vez aqui no Patrulha do Consumidor, na região leste de Goiânia. E mais uma vez um caso de uma pessoa que contratou um serviço, que já tem cinco meses, ela já está pagando boa parte do serviço, já pagou cinco parcelas de dez e até agora, oloares, acredite, o serviço não foi prestado. É o caso da Dona Amélia. Eu tenho que fazer uma cobertura lá em casa e eu contratei o serviço desse senhor aí, dessa empresa. E desde então, esse senhor não prestou o serviço e nem devolveu o meu dinheiro. Isso tem quantos meses? Isso já deu de agosto, né? Dia 21 de agosto para cá. E o que é importante, que eu quero esclarecer aqui para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, a importância de você ter o orçamento prévio nas mãos. A Dona Amélia, ela tem o orçamento. Ainda bem, Dona Amélia, que a senhora tem o orçamento. Porque aqui, no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, diz que toda contratação de serviço tem que ter o orçamento prévio, que venha constatar o material que vai ser usado, o serviço que vai ser prestado e também o prazo de entrega, a forma de pagamento. E aqui, está aqui o prazo de entrega de 15 a 20 dias úteis. Isso. A gente ia dar só a entrada. Aí ele pegou e conversando demais, conversando demais, meu marido foi e passou o cartão todo, do 6.600. Vocês tentaram conversar com ele para ele recindir? Demais, demais. Ele não recebe a gente, ele só foge da gente. Ele não deu o telefone dele para a gente estar em contato com ele. Entendeu? Olha só, como é que... A última vez que nós veio e viu ele aqui, foi um dia que nós veio sem avisar e ficou de plantão aqui. Aí nós pegamos ele, chegou e nós estávamos aqui. Aí nós vimos ele. Mas, ao contrário da outra vez que nós veio aqui, ele não apareceu na empresa e ficou sabendo que nós estávamos aqui e falou que não ia voltar mais aqui. Jefferson Rodrigues, da Record, Patrulha do Consumidor. O senhor Marcos está? Está? E qual o responsável que a gente pode falar fora o senhor Marcos? Ele acabou de sair, ele foi ali na ferragista. Tem alguém que é responsável aqui que nós podemos estar falando com ele? Ele já está voltando. Ele já está voltando? Então nós vamos aguardar, então. Nós estamos aqui com uma cliente sua, a dona Amélia. Você lembra dela? Não. Então, a dona Amélia, no mês de agosto, dia 21 de agosto, ela contratou a sua empresa para uma prestação de serviço e ela pagou no cartão de crédito à vista 6.600 reais e até hoje esse serviço não foi prestado para ela. E ela já, ela disse para nós aqui que ela já entrou em contato no mês de novembro para cancelar a compra no cartão de crédito. A compra não foi cancelada até hoje e que ela quer a rescisão, rescindir o contrato e pegar o dinheiro que ela já pagou, que são cinco parcelas de 6.600 reais e ela está tendo essa dificuldade junto com a empresa. Então nós viemos aqui a pedido e a convite da sua cliente, que é a dona Amélia, que está aqui do meu lado, a dona Amélia que está aqui, para que nós viemos resolver essa questão. É o seguinte, eu não estou a partir disso, eu só sou gerente de produção, tá? E eu vou passar isso para o responsável e provavelmente ele vai ser declarado em contato diretamente com o jurídico. Nós gostaríamos que você viesse aqui ou alguém da empresa que viesse aqui de uma forma tranquila para que nós viessemos sentar. Nós queremos é resolver a questão da dona Amélia. Acabamos de falar aqui com o gerente, né? O gerente, ele diz que iria acionar o jurídico, que iria, com certeza, que iria ali protelar mais alguns dias, mas nós que somos da Patrulha do Consumidor, estamos aqui para lutar em favor do direito do consumidor. Esse dinheiro está fazendo muita falta para a gente. Então esses 6.600 que a gente paga por mês, então vocês não têm nem noção. Quem cuida de um idoso e que tem só um marido trabalhando em casa, sabe como é que é. Com licença, meu amigo, o senhor Mota? Sou o senhor Mota, funcionário. Com licença, o senhor é gerente aqui? Sou de produção. Tá, está ali filmando. Nós viemos aqui a pedido da sua cliente desde o mês de agosto, que ela pagou 6.600 reais e até hoje o seu serviço não foi prestado. Foi feito, segundo as informações, foi feito o estorno, só que devido a um papel que não foi assinado. Que é esse papel aqui que ele está referindo. Não foi assinado, não foi estornado por causa desse papel. Então é assim. Eu quero o seu contato, que o jurídico vai... Olha só. Mas olha o que o papel diz aqui, vamos lá. Não adianta. Aqui, ó. Titulado o cartão utilizado na transação relacionada à compra em questão, afirmo que reconheça a compra efetuada e que recebi corretamente as mercadorias. Não recebi nada. As mercadorias não foram. Não foram recebidas. Qual que é o papel que você não assinou? Esse aí. Esse aqui, aqui. Que é do banco? Isso, diz que é do banco. Ó, afirmo que reconheça a compra efetuada e que recebi corretamente as mercadorias. Como é que ela vai assinar um documento que ela não recebeu? Mas é o banco que mandou esse trabalho. Mas como é... Mas e então? Por que ela não entrou em contato com a gente? Ela entrou várias vezes em contato com vocês. Isso desde o mês de novembro que ela está entrando em contato. Não adianta nada vocês conversarem comigo. Eu estou no jurídico porque eu não vou resolver nada, tá? Então cadê o Marcos? Cadê o responsável aqui? Ele não está no momento e o jurídico... O jurídico vai entrar em contato com vocês. Nós estamos aqui para lutar em favor do direito da consumidora. O que eu posso resolver para o senhor? Eu quero falar com o responsável. Cadê o responsável? O que eu posso resolver para o senhor? Então me chame o responsável. Liga para o responsável. Liga para o responsável. Como que eu estava com o Covid? Você estava aqui agora? Não, ok. Mas cadê? Por favor, dá licença da minha empresa. O senhor sabe que o senhor está administrativamente, não. Não. Espera aí. Espera aí. Não, não posso sair, não. Não, calma aí. Eu estou lutando pelo direito da sua cliente. Eu estou lutando pelo direito da sua cliente. Você tem que ter respeito. Vocês podem ser condenados por um ano a três meses, a um ano. Três meses a um ano. Estão fechando a empresa. Chamamos a polícia militar para resolver e estão saindo da empresa. Isso para você ver agora. Agora, ela está documentada. Aqui, olha. A assinatura dele aqui. E as demais ações possíveis serão tomadas. Olha só a forma que eles tratam os clientes deles. A patrulha do consumidor está aqui para isso. Para lutar em favor dos menos favorecidos. Para lutar em favor de práticas abusivas como essa, Oloise. Vamos na delegacia e ele agora vai ter que responder. Diante da justiça, a atitude que ele tomou com a senhora, essa falta de respeito, essa falta de consideração com o seu cliente. E incrível é isso aqui, olha. Eles mandaram esse documento via PDF, dizendo que era do banco, dizendo aqui, afirmo que reconheça a compra efetuada e que recebi corretamente as mercadorias, serviços adquiridos da empresa. Como, meu Deus do céu? Uma pessoa quer que a pessoa venha assinar e reconhecer em cartório? Venha assinar um documento desse e reconhecer em cartório? Então é uma falta de respeito. Estamos aqui, em frente ao Fórum Cível, junto com a Dona Amélia e dizer, Dona Amélia, que a senhora vai dar entrada agora nas pequenas causas e nós vamos estar acompanhando sim. E os seus direitos, eles não vão ser jogados na lixeira. Nós estamos juntos nesta caminhada e esse direito da Dona Amélia, ele será validado. Ela vai ter o ressarcimento sim, com danos morais e nós estaremos acompanhando, Eloares. Estamos juntos. É com você e no estúdio. Tchau, tchau. Tchau.